Eu coloquei pra começar sem querer, ó, esbarrei aqui e comecei antes da hora, muito bem. E aí, galera? Estou no meio do trânsito, deixa eu colocar meu fonezinho de ouvido pra ficar melhor pra vocês aqui. Meio na gambiarra aqui. Aí. E aí, galera? Tudo certo? Pior que eu acho que não vai pegar meu fone aqui porque eu estou... Rapidinho, a gente já já começa. Eu comecei aqui antes da hora. Segura aí que eu bora. Show de bola. E aí, pessoal? Como é que estamos aqui hoje? E aí, gente? Deixa eu ver... Travesseiro o quê? Pra pouquinha? Eu gostei pra encostar em cima, pra ficar mais reto. Fala, galera. Bem-vindos à nossa live Ser Free Cider. Essa live que acontece hoje... Tenta abaixar um pouquinho. Nessa live nossa que acontece hoje... E a gente vai falar aqui hoje, sabe sobre o quê? A gente vai falar sobre as competências que a gente precisa desenvolver pra ter mais liberdade de tempo, mobilidade e liberdade financeira. E eu falo sobre essas competências no meu livro Jornal da Liberdade. E o nosso foco aqui hoje vai ser principalmente na competência pessoal. Muita gente acha que eu é sortudo demais, eu é azarado demais. Eu já tive essas duas fases na minha vida. E eu quero te explicar um pouquinho como é que funciona isso aí. Teve épocas em que eu achava que eu era o cara mais sortudo do mundo. Já teve outras épocas em que eu achava que eu era o cara mais azarado do mundo. Deixa eu virar a minha câmera aqui, que eu tô olhando... Eu tô fugindo muito o olhar de vocês. Espera aí. Tchau, tchau. Não precisa, não. E pior que não dá, tá bloqueada. Re, eu não posso girar. Tá bloqueada agora. Ele vai ficar de cabeça pra baixo. Então, galera, durante muito tempo eu falei... Ah, tem um parquinho aqui, né? Ah, pode ser. Podemos parar aí pra falar. Agora, como parar é o que são elas, né? Então, o grande objetivo da live de hoje é a gente falar o que que na sua vida traz sorte, o que que na sua vida traz azar. Quando, na verdade, o primeiro ponto que eu vou colocar pra você aqui hoje é que isso não existe. Aqui é saída, tá? Só pra consultar. Boa tarde, freestylers. Boa tarde, Edson. Então, galera. Essa live, ela faz parte de uma série de lives que a gente vai fazer toda semana. É, a gente fica aqui, meu, no restaurante. Aí, galera, a gente achou um restaurante aqui pra parar pra eu poder fazer essa live com vocês com tranquilidade. Já que eu tinha entrado antes da hora, agora realmente a gente tá na hora de começar a live. E foi bom que a gente chegou aqui no restaurante. Então, a gente vai começar. Vai conseguir. Eu vou conseguir fazer essa live melhor pra vocês aqui. Vamos lá. Ó, isso é a vida de freestylers. É você realmente fazer as coisas em trânsito. A gente tá aqui em João Pessoa. O dia tem sido bastante corrido pra gente aqui. Segundo dia na cidade. A gente veio pra cá pra fazer as palestras. Fiz a palestra ontem foi show de bola. Novos participantes aí no programa Ser Freestylers. Obrigado. E agora, a gente tá chegando aqui. Tudo bom? Chegando aqui hoje. E eu no restaurante. É um restaurante rápido pra gente poder conversar. E eu vou fazer essa live aqui com vocês. Beleza? Deixa eu me sentar aqui e organizar aqui na mesa. Pra gente poder fazer essa live. Vocês estão me ouvindo direitinho, pessoal? Tá tudo certo com o áudio? Tá tudo certo com vocês? Eita, deixa eu ajeitar o tripé aqui pra gente ficar tudo bem. Aí. Pronto. Tudo ok? Que bom, Edson. Então, galera. O negócio é o seguinte. A gente... Tem muita gente que acha que é azarado. Tem muita gente que acha que é sortudo. Quem se acha azarado, coloca aí. Quem se acha sortudo, coloca aí. E hoje eu vou explicar pra vocês cientificamente. Boa tarde, Danilo. Eu vou te explicar cientificamente como é que você faz pra ser um cara sortudo. Como é que você faz pra trazer sorte pra sua vida. Beleza? E aí? Vocês são azarados ou são sortudos? O que vocês acham? Como é que é a vida de vocês? Arruma uma água pra mim? Minha água? Beleza. Pessoal. Boa tarde. Fala que tá ótimo o vídeo. Massa, Márcia. Obrigado. Não acredito em sorte, não. E sim preparação. Legal, Edson. Cara, eu até te entendo, Edson. Mas existe realmente um pouco dessa questão de sorte. Na verdade, não é sorte. E eu vou te explicar por que que não é sorte. E por que que não é azar. E que, na verdade, você constrói a sorte e o azar na sua vida. E isso eu aprendi na faculdade, tá? A Márcia, minha sortuda. Show de bola, Márcia. A gente aprendeu. Eu aprendi sobre isso na faculdade. Eu fiz... Seria a lei da atração? Não, Edson. Tem a ver com a lei da atração, mas não é a lei da atração. Quando eu tava fazendo faculdade de publicidade e propaganda, a gente pegou uma matéria que chamava Psicologia da Comunicação. E nessa matéria, o pessoal ensinou o conceito de atenção seletiva. O conceito de atenção seletiva é o seguinte. O nosso cérebro, ele processa por minuto, por segundo, em torno de 400 bilhões de bits. Olha só. 400 bilhões de bits. É isso mesmo que você ouviu. Só que a gente só percebe, só vem pro nosso consciente 0,00005% disso. O que que isso quer dizer? De tudo que tá acontecendo ao seu redor, você percebe praticamente nada. Você percebe em torno de 2 mil bits por segundo. Eu nunca tenho certeza se é 2 mil, nunca lembro de cabeça esse número. Se é 2 mil ou é 2 milhões. Eu lembro que é bem pouquinho comparado ao todo que a gente vê. Que dá o 0,0000005%. E o importante disso é você perceber que de toda a informação que tá no ambiente, você só percebe aquilo que o seu cérebro escolhe pra trazer pra você. E eu vou dar um exemplo muito claro disso. Nesse momento, enquanto eu falo, estão acontecendo várias coisas ao seu redor. Por exemplo, até o momento, você não tava sentindo onde você tá sentado. Na hora que eu falei, você começa a perceber onde você tá sentado. Até o momento, você não tava ouvindo direito as coisas que estão ao seu redor. Talvez o barulho de uma buzina lá longe, ou de um carro passando. Ou então, o barulho do ar-condicionado, o barulho do ventilador. Isso não tava presente pra você. Na hora que eu falo, o seu cérebro, ele traz essa informação pra você. Mas eu vou dar um outro exemplo, que esse aqui, cara, é batata. Todo mundo percebe nessa hora. Se você já tem carro, você vai lembrar de quando você foi comprar o seu carro. E no momento que você decidiu qual carro você queria, parece que o mundo inteiro resolveu ter aquele mesmo carro, daquela mesma cor. Mesmo que o seu carro seja amarelo ovo, apareceu uma porrada de carro igual ao seu. Por que que isso acontece? Porque esse carro passou a ser importante pra você. Dessa forma, o seu cérebro começou a trazer pra sua consciência esses carros que passavam que eram iguais ao seu. E isso fez com que você ficasse presente pra toda essa possibilidade, pra tudo que aparecia na sua frente. E a mesma coisa acontece com sorte e com azar. O que que acontece? Aquilo que você dá foco, você expande. Então, por exemplo, se eu acredito que eu sou um cara sortudo, e se eu acredito que eu quero, ou que eu, se eu tenho bem claro na minha vida quais são os meus objetivos, se eu tenho claro o que que eu quero conquistar pra minha vida, se eu tenho claro, se eu tô em busca de novas oportunidades, o que que vai acontecer? O ambiente vai selecionar aquelas informações ao seu redor pra te trazer aquilo que você tá focado. Então, você vai perceber que normalmente quando você acorda o dia mal-humorado, quando você acorda o dia pensando que o dia vai ser ruim, que as coisas não vão dar certo, é exatamente isso que acontece. É macumba? É bruxaria? Não. É o seu cérebro atuando nesse processo. É o seu cérebro mostrando pra você as coisas que você tá dando foco, as coisas que você tá dando importância. Da mesma forma, quando você acorda pensando que o seu dia vai ser bom, que o dia vai ser incrível, que as coisas vão dar certo, você começa a olhar e trazer as coisas boas pra sua vida também. Então, isso tudo tá relacionado. Boa tarde, Renato. Tudo bem, cara? Bem-vindo. Bem-vindo à nossa live aí. Então, pessoal, se você quer utilizar o poder da sua mente a seu favor, a primeira coisa que você precisa fazer é se policiar das coisas que você deixa entrar na sua cabeça, das coisas que você pensa e das coisas que você acredita. Por exemplo, se eu penso que o povo quer me passar a perna, se eu penso que as pessoas são ruins, se eu penso que o mundo tá uma criminalidade só, se eu penso que na vida só tem bandido, se eu penso que todo mundo quer me passar a perna, se eu penso só coisa ruim da vida, que as pessoas são más, que as pessoas não querem o bem, eu só vou atrair coisa ruim pra minha vida. Porque é o que o meu cérebro vai prestar atenção pra poder mostrar pra mim que eu tô certo. Porque o cérebro, gente, ele foi programado pra te mostrar que você tá certo. Ele não quer que você esteja errado. E aí isso vai se ajustando. E o que que acontece quando você faz isso? Quando você entende esse mecanismo, você começa a ajustar a sua atenção seletiva pra que o seu ambiente, pra que o seu subconsciente te mostre aquilo que é importante pra você. E por que que eu aprendi isso? Fagner, faz uma websérie ensinando alguém a ser freesider. O Instituto vai ter essa websérie semana que vem, cara. Semana que vem, a gente vai fazer uma semana de maratona pra poder falar sobre isso, como você se torna um freesider. É uma semana, é uma maratona de conteúdo. Todos os dias à noite, às oito e meia da noite, vai ter a Semana da Liberdade. Na semana que vem, onde eu vou mostrar passo a passo como ser um freesider. Beleza? Voltando, o Edson, acho, falou aí a questão de ver TV aberta. Exatamente, a TV aberta polui completamente a sua mente. A TV aberta faz com que você acredite que o mundo é assim. O mundo é horrível. O mundo é difícil. E aí quando você vai na rua, o que que você vai ver? Você vai ver bandidagem, você vai ver coisa ruim, você vai atrair isso pra sua vida. Mas o que que eu quero que você perceba? Depois, dá uma pesquisada. Procura aí no vídeo. Coloca assim o título. Teste de atenção do urso. Teste de atenção com o urso. Você vai ver um vídeo. E é um vídeo de um pessoal jogando basquete. Aí você vai fazer esse teste da sua atenção seletiva. A gente aprende na faculdade de publicidade sobre atenção seletiva pra que a gente use isso pra atrair a atenção da nossa audiência. Então por que que você acha que as cervejarias elas usam um bando de mulher gostosa na propaganda? Porque a maior parte do público deles, das cervejas, são de homens, né? São de homens. E aí o que que eles fazem? Eles colocam a mulher gostosa na propaganda pra poder chamar a atenção do cara. Porque é o que ele quer ver. Ela chama a atenção pro cara e aí ela vende um estilo de vida que ele quer ter. Em momento algum ela vai falar pra você assim, ah, é... Você tem que tomar essa cerveja porque ela é feita de cevada com tantos por cento, isso e aquilo. Que é como normalmente a galera tenta vender seus produtos, né? Não. O que que ele vai falar? Ele vai falar pra você, ó, toma essa cerveja porque ela desce redondo e o que coloca na sua cabeça é que quando você beber essa cerveja você vai tá rodeada de gente bonita, você vai tá rodeada de gente feliz. E aí, sabe o que que ele implanta na sua cabeça? Que pra você ser feliz você precisa beber cerveja. E, cara, é ou não é? Eu fico pegando o pé da minha sogra e do meu sogra porque eles adoram beber uma cervejinha, né? E, assim, pra eles, se eles não estiverem bebendo eles não tão num momento feliz da vida. Eles não tão num momento de exposição. Por quê? Porque pra você beber ou pra você... O que tá associado na gente por conta das propagandas é que você é feliz quando você tá bebendo. Carro é a mesma coisa, celular é a mesma coisa, você compra, pessoal. Não é pelo benefício técnico da coisa. O benefício técnico, a justificativa lógica, ela só é dada pra você poder justificar a decisão que você tomou. Mas o que faz você tomar a decisão é o que você acredita que vai acontecer com a sua vida quando você tomar aquela decisão, quando você adquirir aquele produto. Então, se você quer ter mais sorte, o primeiro ponto que você precisa começar a fazer é falar pra você mesmo. Eu sou sortudo. eu tenho sorte. Eu nasci virado pra lua. A vida pra mim é incrível. A vida pra mim é maravilhosa. E o seu cérebro vai começar a buscar no ambiente as informações que comprovam isso pra você. Quer ver? Faz o teste aí. Para alguns segundos e pensa. Eu sou sortudo. E faz o seu cérebro. Me mostra um momento em que eu tive sorte. Você vai ver que rapidinho vai vir uma ideia pra você de um momento que você teve sorte. isso não é a lei da atração. Quando fixamos em algo bom ou ruim faz com que o nosso subconsciente fugiu porque eu não consegui ler tudo. Mas exatamente não é a lei da atração. Isso tá relacionado ao funcionamento do nosso cérebro mesmo. Nosso cérebro funciona assim. Quando você se concentra em algo você tem mais desse algo. O seu cérebro te mostra mais desse algo. Certo? E da mesma forma é quando você acha que você é azarado. Quando você acha que você é azarado o que vai acontecer? Você vai atrair mais azar pra sua vida porque o seu cérebro vai sempre buscar os momentos as lembranças de quando você teve azar pra confirmar que você tem azarado. É que você é azarado. E quando acontecer alguma coisa no ambiente sempre vai acontecer com você porque você tá com foco de que você é azarado. Então você subconscientemente vai agir pra que isso aconteça com você e isso se comprove. E a mesma coisa tem a ver com as oportunidades. Fagner, como é que eu começo a perceber mais oportunidade na minha vida? Fala, Mr. Eno, o que você perdeu hoje eu falei bastante. Eu tô falando sobre atenção seletiva. Como é que funciona a nossa mente e como é que a gente ajusta ela pra gente encontrar as oportunidades. Então, se você quer ter oportunidade na sua vida o que que você precisa fazer? Você precisa começar a observar o que que você tá pensando e começar a pensar nas coisas boas. se você quer ter oportunidades começa a focar a se falar mesmo assim, eu vou encontrar uma oportunidade. Eu tô em busca de uma oportunidade. Mas não só isso. Sabe o que que você faz? Qual que eu sou o objetivo? Por que que você quer ter uma oportunidade? Por que que você quer ter liberdade financeira? Por que que você quer ter prosperidade e abundância na sua vida? Você quer ter prosperidade pra fazer com seus filhos? Deixa eu ler antes que some aqui. Ah, legal, Edson. O Edson colocou o problema é que as pessoas à minha volta se param nesse padrão que eu coloquei. Então, Edson, lembra de uma frase muito importante que eu gosto muito. Você é o único responsável pelos seus resultados. Então, você tem duas opções, tá? Quando você tá junto com essas pessoas que olham por esse outro lado. A primeira opção é você aceitar isso e continuar deixando se influenciar por isso. A segunda opção é você proativamente mudar esse jogo. E como é que você faz isso? Eu tava lendo um livro um livro de PNL técnicas de PNL pra você vender mais. E nesse livro ele dá uma técnica legal pra você mudar de assunto. Quando a pessoa afirmar uma coisa você concorda com ela então, por exemplo a pessoa tá falando tá lá nossa, mas a minha vida é uma droga ah, porque eu tô muito doente porque é isso que você é aquilo e aí você o que que você faz? Você concorda com elas você fala assim nossa, é mesmo isso realmente acontece e eu acrescento mais uma coisa ao invés de você observar isso por que que você não observa esse ponto? E aí você faz a afirmação você leva a conversa pro lado que você quer levar por exemplo a pessoa fala nossa, mas o Brasil é uma droga aqui não dá pra ganhar dinheiro o empresário só quer te explorar aí você fala assim realmente você tem razão existem muitos empresários que só querem te explorar mas você já e você já reparou eu acrescento mais uma coisa você já reparou que como tudo na vida tem sempre o lado o lado ruim e tem sempre o lado bom nunca é 8,80 existe sempre a exceção e comece a pensar aqui comigo agora quem que poderia ser a exceção? quem que você tem de exemplo que é essa exceção no mercado que mostra que as pessoas são boas e que as pessoas querem ajudar e aí você leva a conversa pra outro lado ou então você faz uma pergunta pra ela você concorda com ela e você faz uma pergunta pra ela que vai levar a conversa pra outro lado então por exemplo ele fala assim nossa o Bolsonaro até hoje não fez nada do governo tem 90 dias e ele não fez nada aí pra você mudar o rumo da conversa pra um lado bom você fala assim pô legal realmente você tem razão mesmo que você não concorde você tem realmente razão e eu acrescento que pra gente mudar o país não adianta só o presidente querer mudar as outras pessoas que precisam querer mudar também e aí eu te pergunto o que que a gente pode fazer de bom pro país o que que a gente pode fazer pra ajudar o país a crescer qual que é a contribuição que a gente pode dar a gente pode criar o que a gente pode fazer o que e aí a conversa vai mudar pro lado positivo e se ela continuar levando pro negativo você vai rebatendo sempre puxando pro positivo até que a pessoa ou a pessoa se toca que ela precisa mudar esse mindset ou simplesmente você se afasta uma outra dica que eu dou semana que vem a gente vai fazer a semana da liberdade e durante a semana da liberdade eu vou abordar esse e vários outros pontos que vai ajudar muita gente e a melhor forma de você ter pessoas empreendedoras ao seu lado é ter pessoas empreendedoras aprendendo o que você tá aprendendo então o que eu te convido a fazer é convida as pessoas que você conhece pra participar da semana da liberdade com a gente fala pra elas que tá na hora de mudar tá na hora de ter mais prosperidade tá na hora de você ter novas oportunidades na vida que não adianta só reclamar que você não faz nada reclamar não vai mudar a sua vida só chorar não resolve então você precisa virar pra pessoa e falar assim cara beleza tá ruim tal mas o que você vai fazer diferente pra poder mudar esse quadro vamos assistir vamos assistir essa lá vai ter uma semana da liberdade aí com o Fagner vamos assistir lá pra gente ver o que a gente aprende e o que a gente pode mudar e aí você vai assistir a nossa live com a galera e vai ter um monte de gente ao seu redor que vai começar a mudar o mindset beleza então esse é o meu convite pra você pra te ajudar nesse processo vamos criar essa campanha por um mundo melhor vamos criar um mundo mais freesider onde as pessoas acreditam na abundância meu sogra é assim mas eu tenho que ir na casa dele por causa da esposa eu sei Edson eu sei como é que é isso a minha mãe cara é super negativa ela tá melhorando e eu sempre toda vez que ela fica negativa eu brinco com ela eu falo assim mãe vamos mudar o rumo dessa prosa o que a gente pode fazer diferente como é que a vida pode ser melhor onde é que tá as coisas boas o que faz de bom o que acontece de bom ah porque eu tô com isso eu tô com aquilo eu tô doente não sei o que então ela fala assim mãe quanto mais você falar que você tá doente mais doente você vai ficar então vamos mudar o que que tá bom na sua vida quais são as coisas boas você tá com saúde seu coração tá batendo direitinho as suas taxas são boas você consegue andar você consegue falar então agradeça seja grata pelas coisas então eu mesmo e como é minha mãe eu consigo rebater com facilidade e esses dias meu sogro e minha sogra tava no maior funetado um com o outro um reclamando do outro não porque o o Marcos é assim não porque a Luciana é assim não sei o que gente vamos fazer um desafio nós dois eu e a Gabi eu e a Gabi chegando pra eles e falamos não vamos fazer o desafio nós dois vamos fazer assim eu desafio vocês a passar uma semana sem reclamar um do outro toda vez que der vontade de reclamar vocês vão falar uma coisa que você gosta no outro ao invés de reclamar então se o outro tá enchendo o saco tá querendo mandar na minha vida você vai parar você não vai reclamar disso e você vai falar uma coisa boa daquela pessoa isso vai melhorar o casamento de vocês isso vai melhorar o ânimo de vocês e vai fazer o dia de vocês e o da gente ser bem melhor porque eu não avento ver seus dois discutindo aqui então é que os dois são super de boa eles ficam mais resmungando do que discutindo porque eles estão super grudados estão super bem mas às vezes fica nesse negócio e acaba que a gente só fica falando mal um do outro isso querendo ou não acaba machucando acaba esfriando o relacionamento então eu fiz esse desafio com eles e é um desafio legal pra você fazer também a gente precisa entender que como eu falei nós somos os únicos responsáveis pelo nosso resultado se você quer um resultado diferente você precisa agir de forma diferente e precisa fazer com que as pessoas ao seu redor ajam de forma diferente porque você pode ser um catalisador da mudança você pode ser aquela pessoa que vai mudar as outras pessoas que vai mudar a realidade da sua família ao seu redor e a mudança acontece de dentro pra fora a partir do momento que você se observar e você começar a mudar as pessoas verem como a sua vida começou a melhorar como você começou a ser mais próspera automaticamente você vai começar a refletir hoje meu pai já age diferente depois que ele começou a conviver mais comigo depois que ele começou a ir nos meus eventos participar das minhas estagiando comigo conversando mais hoje eu converso muito mais com meu pai do que com minha mãe por exemplo coisa que antigamente era diferente eu praticamente só falava com minha mãe e quase não falava com meu pai os meus sogros também depois que meu sogro e minha sogra começaram a participar começaram a acompanhar minha vida a minha rotina a rotina da Gabi agora eles estão viajando eles estão aqui em João Pessoa com a gente o que aconteceu? eles começaram a mudar também eles já estão bem mais positivos eles estão se policiando também eles estão curtindo meu sogro está até porque meu sogro nesse momento ele está numa fase de transição meu sogro trabalha com política então de mudança e de mudança de governo ele passa um período sem trabalhar até acertar as coisas até o deputado os políticos que ele apoia ajustarem e levarem ele para um órgão que é de apoio deles ele fica nessa transição e aí agora ele está acostumado acostumando tanto a andar com a gente a estar com a gente que eu nem sei se ele vai querer voltar a trabalhar com política porque é um estilo de vida diferente você poder ter mais liberdade você poder trabalhar de onde você quiser é bem diferente então acaba refletindo a capa mudando a vida de todo mundo meu pai hoje aposentou está doido para minha mãe se aposentar para ele poder comprar um home bus um motorhome e viajar ao Brasil inclusive igual eu e a Gabi estamos fazendo estamos com esse plano de pegar um motorhome alguma coisa assim quem sabe a gente nos junta as famílias e sai rodando pelo Brasil com as famílias meu pai, minha mãe meu sogro, minha sogra vamos rodar o Brasil vamos é bom que a gente eu e a Gabi já está esquematizando aqui já está dividindo meu sogro e meu pai dividem a direção porque os dois adoram dirigir minha sogra fica coordenando tudo arrumando o home bus porque ela adora ficar arrumando as coisas ajeitando organizando tudo minha mãe também fica organizando ajeitando as coisas tomando tomando uma cervejinha as duas e batendo papo e durante as viagens e aí a gente vai ajustando minha mãe e minha sogra vão organizando os eventos fazendo decoração minha mãe adora fazer decoração das coisas eu e a Gabi fazemos o que a gente já faz meu sogro e meu pai vão fotografar e vão filmar os eventos a gente está com a equipe completa equipe perfeita para rodar esse Brasil levando conhecimento levando a transformação para a galera quem sabe isso não vira um plano no futuro a gente começou agora começamos ontem oficialmente o projeto Fli Sábias pelo Mundo onde a gente vai realmente começar a rodar várias cidades várias regiões agora a gente está aqui em João Pessoa no final da outra semana a gente vai para Goiânia porque é aniversário da minha avó de 80 anos passar uns dias aí aproveitar curtir o curtir a Semana Santa depois vamos para São Paulo vai ter o Segredos da Audiência o evento do Samuel Pereira em São Paulo que é show de bola eu vou palestrar lá vai ser um evento incrível de marketing inclusive mais tarde às 20 e 30 eu tenho outra live aqui hoje do canal com vocês mas dessa vez vai ser junto com o Samuel Pereira que é o organizador de Segredos da Audiência onde ele vai falar as nove segredos para você desbloquear o poder das suas redes sociais ele vai mostrar como é que ele em um mês em 30 dias organicamente ou seja sem investir dinheiro ele conseguiu nove mil ou 95 mais ou menos 95 mil seguidores ele vai fazer essa live eu estou ansiosíssimo por esse conteúdo para saber o que ele vai trazer para nós e eu também preparei um presente para quem estiver ao vivo com a gente nessa live das oito e meia vocês estão aqui acompanhando comigo aqui agora está aí o convite bora para a live hoje mais tarde às cinco ou às oito e meia da noite a gente vai fazer essa live eu e o Samuca o pessoal fala muito bem nesse treinamento então Edson o Samuca é show de bola o Samuel é fera mesmo ele é o cara que eu conheço no Brasil que mais entende de tráfego e audiência principalmente orgânico ele trabalha muito com audiência gratuita você atrair pessoas sem precisar investir através de parcerias através de ranqueamento e uma série de outras estratégias vai ser muito show essa live hoje se prepara normalmente quando o Samuel vem ele vem com uma metralhadora de conteúdo vai ser muito show e eu espero vocês e eu vou estar em São Paulo então final do mês de final de abril começo de maio eu vou estar no Segredos da Audiência que é o evento do Samuel vai ser lá no Teatro Bradesco em São Paulo vai ser muito massa eu já palestrei nesse evento algumas vezes e a gente se diverte bastante é bem legal os palestrantes são fodásticos é nego top é gente que faz milhões na internet que tem centenas de milhares de seguidores vai ter o cara pra vocês terem uma ideia vai ter a Luísa Trajano que é bilionária a dona da Magazine Luísa vai ter o cara do Nostalgia do canal Nostalgia que é um dos maiores canais da internet brasileira canal de conhecimento muito bom vai ter uma galera muito foda vai ter um cara o Ricardo que o Ricardo eu sou fã do cara penso o seguinte o cara tem uma indústria que fatura mais de 100 milhões por ano e ele já conseguiu conhecer mais de 130 países eu que sou frio eu acho que eu não conheci nem cinco eu que tenho liberdade pra poder viajar pra conhecer os lugares eu não viajo o tanto que esse cara viaja sendo dono de uma indústria que fatura mais de 100 milhões o cara tem uma agenda lotada e eu já tô conversei com ele várias vezes pra entender um pouco como que ele administra o dia dele como é que é o dia dele pra ele poder conseguir viajar e mesmo assim administrar uma indústria desse porte e aí ele me explicou algumas coisas ele falou que ele trabalha em média três horas por dia pra tocar a indústria aí a galera vira e fala pra mim que não tem como você ganhar muito trabalhando pouco né gente eu fico doente quando eu vejo isso quando a galera fala que não tem como você ganhar muito pra você ficar rico pra você ganhar muito você tem que trabalhar demais galera não é assim todos nós temos 24 horas por dia se trabalhar demais fosse sinônimo de ficar rico todo mundo que trabalhasse muito ganhava dinheiro e todo mundo tem 24 horas se fosse assim todo mundo ganhava o mesmo tanto não tem como não é porque você trabalha mais que você ganha mais se trabalho duro eu falo sempre pra galera se trabalho duro gerasse dinheiro gerasse riqueza gerasse prosperidade todo pedreiro era milionário porque o cara rala pra caramba o cara acorda 5 horas da manhã carrega peso soa embaixo do sol quente e não ganha tanto dinheiro ó que massa o Galaxy aqui 7200 filmes eu tô no orgânico também preciso ver essa live preciso largar meu emprego isso aí velho vem pra live mais tarde 8h30 isso aí Edson o Brasil não estaria do jeito que se encontra se trabalhar duro fosse sinônimo de sucesso eu vou te dizer o que é sinônimo de sucesso é você trabalhar com inteligência é você encontrar um negócio que você consegue escalar de forma sustentável tá quanto mais automático você torna o seu negócio quanto mais automático você torna o seu processo mais você pode escalar menos você precisa trabalhar e é sobre isso que é sobre isso o Mindset Freestyler quando a galera vem pra mim e fala que pra você pra você ser um freestyler você precisa trabalhar exclusivamente pela internet eu mostro pro pessoal que não que ser freestyler tá muito mais aqui ó muito mais no que você acredita e por que no que você acredita porque o que você acredita você executa se eu acredito que é possível trabalhar pouco e ganhar muito o que que vai acontecer eu vou conseguir trabalhar pouco e ganhar muito agora se eu acredito que pra ganhar muito eu preciso trabalhar igual um burro de carga trabalhar 12, 14, 16 horas por dia o que que vai acontecer eu só vou conseguir ganhar dinheiro se eu trabalhar 12, 16, 18 horas por dia e um cara que eu mostrei isso e reduziu muito a jornada de trabalho dele, reduziu muito a o período que ele e aumentou a quantidade de férias que ele tirava no ano é o Marcos Marques do IBC o Marcos Marques do IBC que é o diretor geral do IBC do Instituto Brasileiro de Coaching quando eu conheci ele bicho o cara se ele conseguisse tirar 7 dias de férias no ó o Paulo Fernando fala Paulo bem vindo cara o novo freestyler Paulo teve com a gente uma imersão show de bola galera o Marcos quando eu conheci ele se ele tirar 7 dias de férias no ano era muito e aí eu conversei com ele eu expliquei falei essa questão e ele começou a se organizar e a organizar a empresa até mesmo se ele precisar ele sair completamente ele virar conselheiro e ele tá conseguindo eu conheci o Marcos acho que tem 3 anos e eu acredito que no ano que vem ele já consegue tirar e passar 6 meses fora da empresa morando no exterior então quando você tem as técnicas certas quando você começa a pensar da forma correta você consegue desenvolver você consegue ter grandes ganhos e o Marcos é outro tem empresa multimilionária de múltiplos dígitos se eu não me engano eles chegam a eles chegam a faturar entre 8 isso não é o Zé Roberto o Zé Roberto é o pai dele é o Marcos Marcos mesmo que é o filho do Zé Roberto é ele que cuida da empresa o Zé é o workaholic o Zé não tem jeito ele não tem como a gente virar a cabeça dele não ele ama aquilo ele ama estar ali ele trabalha 20 horas por dia se precisar e está tudo bem é o Marcos que é o filho dele que também é viciado é apaixonado no que faz mas ele entendeu que o seu lazer a sua vida precisa ser equilibrada e um outro caso desse que tem de pessoas que eu ajudei a mudar o mindset mudar a forma de pensar antes de eu falar Maria de Bezerros estou investindo na bolsa de valores o que você tem a dizer já te falo Maria galera e aí o que aconteceu o eu estava falando me perdi agora fui responder a Maria o Bruno o Bruno que é do meu grupo do Ocean meu grupo de empreendedores ele entrou para o Ocean ele e o Fernando eles tinham uma agência de propaganda com vários funcionários acho que eles têm para mais de 8 funcionários e é uma das maiores agências de Pernambuco e aí o que eles fizeram quando eles entenderam o mindset freesider quando eles entenderam a forma da gente pensar como freesider eles disseram o que nós estamos fazendo nós estamos rasgando dinheiro pegaram eles tinham uma mega estrutura uma puta estrutura física que tipo era o sonho de consumos deles construíram eles desfizeram a estrutura física fizeram totalmente a estrutura física hoje trabalha todo mundo home office e o maior medo que eles tinham era quando fizesse isso a cair a produtividade da galera e sabe o que aconteceu? ao invés de cair a produtividade aumentou a produtividade e não só aumentou a produtividade reduziu drasticamente os custos da empresa então hoje é muito mais fácil para eles fatorar porque um eles conseguem profissionais bons profissionais de todo o Brasil dois eles conseguem a equipe deles pode trabalhar de onde eles estiverem pode ser tem um inclusive funcionário deles que está no Chile agora resolveu mudar para o Chile três eles conseguem ter mais liberdade pode trabalhar de casa o Bruno adora surfar o Fernando adora fazer outras coisas o Fernando tem várias empresas diferentes então eles conseguem tocar e isso faz toda a diferença você tem que ter você precisa ajustar a sua mente para você conseguir trabalhar de casa ou de um home office ou trabalhar de algum lugar a galera deles que tinha dificuldade não tinha como trabalhar em casa porque tinha criança pequena e atrapalhava eles pegaram e falavam não, então vai para um co-work que a gente paga o espaço para você no co-work e uma dica para a galera de Recife aproveitando que eu estou falando de co-work lá em Recife tem o F1 co-work que fica em cima do prédio da RinoD lá na se eu não me engano é na Bernardo no comecinho da Bernardo Vieira e o massa lá do F1 co-work que é do meu amigo Raul é que no lá nesse co-work tem a galera de marketing digital então você pode se relacionar é aquilo que o que o Edson estava perguntando aqui Fagner, como é que eu faço se tem pessoas muito que são pessoas próximas que tem negatividade cara, você junta com outras pessoas passa mais tempo com outras pessoas e aí o que que você faz vai para um co-work onde vai ter vários empreendedores lá e você começa a trabalhar de lá e aí a coisa vai vai acontecer beleza? show de bola eu não entendi sua pergunta Edson eu não entendi sua pergunta é o que mais galera ah o espaço compartilhado isso o espaço compartilhado é onde você pode trabalhar e compartilhar com a galera isso é um co-work eu não consigo trabalhar em qualquer lugar do mundo vendendo a Hotmart oi Richard consegue sim cara você consegue ah igual o Richard sim você consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo com a Hotmart inclusive o Richard trabalha com a Hotmart trabalha vendendo como afiliado eu trabalho utilizando a Hotmart eu vendo os meus produtos meus treinamentos na Hotmart e eu vendo os treinamentos de outras pessoas na Hotmart hoje a gente gera mais ou menos entre 2 3 mil reais por mês no piloto automático pela Hotmart vendendo produtos de outras pessoas eu vendo o produto do Caio Ferreira eu vendo o produto da Academia da Importação eu vendo vários produtos lá no meu site e também você pode você pode fazer dessa forma eu vendo evento também então por exemplo eu fiz a palestra aqui em João Pessoa ontem durante quando eu faço essa palestra eu abro a possibilidade das pessoas comprarem o meu treinamento um dos meus treinamentos com preço especial afinal eles se deslocaram de casa eles doaram alimentos então para aquelas pessoas que estão interessadas em dar um passo a mais em aprender mais eu abro a possibilidade deles fazerem o meu treinamento de uma forma muito 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 em conta de uma oferta realmente irresistível inclusive o Paulo que está aqui com a gente participou de uma inversão dessa comigo e a venda desses produtos é feita também pela Hotmart então não só digital mas como físico também se você vende eventos se você vende treinamento presencial você pode utilizar a Hotmart para poder fazer a venda desses treinamentos seus e ajustar sabe o que eu falo para a galera? se você quer ter liberdade tem uma habilidade principal que você precisa ter essa habilidade cara não ela é indispensável ela é indiscutivamente indiscutivelmente indispensável e é sobre essa habilidade que vai ser a nossa semana da liberdade é ela que eu vou te ajudar a desenvolver é sobre ela que eu vou falar principalmente da semana da liberdade vou fazer antecipação aqui vou fazer suspense aqui para que você participe da semana da liberdade comigo e para você ter uma ideia essa habilidade por conta dessa habilidade o Hugo que trabalhou comigo durante um tempo eu acho que ele foi o meu terceiro membro do meu time o primeiro foi o Rodrigo o segundo foi o Ronaldo eu acho que o terceiro foi o Hugo e o Hugo galera ele está hoje ele faz ele organiza eu estava conversando com ele que ele é daqui de uma pessoa ontem a gente se encontrou e aí ele estava me contando que ele organiza um evento o maior evento de jiu-jitsu aqui da região justamente porque ele tem essa habilidade porque quando ele trabalhou lá com a gente ele desenvolveu essa habilidade então se você quer desenvolver essa habilidade para você nunca mais se precisar se preocupar em conquistar clientes você nunca mais se precisar se preocupar do seu negócio ficar vazio de você correr o risco de não vender você precisa estar comigo aí na semana da liberdade e quando você desenvolver essa habilidade cara quando você desenvolver essa habilidade que eu vou falar lá ó qualquer coisa que você for fazer você vai conseguir ter sucesso porque essa habilidade é capaz de fazer com que você venda muito então se você quer ter resultado no Hotmart se você quiser vender dropshipping se você quiser vender produto da China se você quiser vender treinamento seu se você quiser vender seus serviços se você quiser vender seus serviços ó a Luciana a Luciana é mala ela tá aqui comigo sentado do outro lado ali e tá participando aqui da live comentando aqui na live então se você quer participar de todo o processo se você quer realmente fazer a sua vida diferente você precisa desenvolver essa habilidade que eu vou falar pra você lá na semana da liberdade e é muito fácil é muito simples é muito simples mesmo aí a galera vendo é fácil mas porra esse negócio você fala é muito tecnológico e tal será que eu preciso entender de computador isso e aquilo cara relaxa se você tá conseguindo assistir minha live aqui você tem o que precisa pra poder fazer o que eu vou te ensinar beleza é muito simples mesmo e tem mais uma coisa que é bacana sobre isso até mesmo se você quer lotar sua agenda Fagner eu sou coach eu sou terapeuta eu sou dentista sou psicólogo se você quiser lotar sua agenda essa habilidade vai te ajudar a lotar sua agenda foi inclusive essa habilidade que ajudou a Carla que é aquela mulher que aparece na minha propaganda que ela fala que quadruplicou as vendas em tempo de crise foi exatamente essa habilidade que eu ensinei pra ela que fez com que ela lotasse a agenda do salão de esteticista dela então se você quiser aprender vai ser um prazer imenso ter com você na semana da liberdade semana da liberdade gente tá show de bola eu vou pegar o conteúdo do meu treinamento gratuito do profissão freesider que é um dos treinamentos que eu tenho e eu vou destrinchar ele ao vivo lá pra você eu vou ensinar tudo que tá no treinamento pavo eu vou te ensinar gratuitamente lá nessa semana da liberdade só que vai ficar disponível só por uma semana então você vai ter que tá lá junto comigo você não tem opção boa tarde Regis bem-vindo cara a live você não tem opção você vai ter que tá comigo lá nessa live nesses cinco dias durante essa semana semana que vem começa na segunda-feira eu já tô ansiosíssimo aqui pra poder trazer ó já confirmei a presença de uma galera também pra transmitir conteúdo pra você vários outros freesiders vão tá lá comigo vai tá Simone e o André o casal que é show de bola que atua no nicho de direito sendo que eles não são advogados olha só os caras não são advogados e atuam no nicho de direito e eu vou contar eles vão contar lá um pouco como é que foi essa trajetória porque que eles escolheram o nicho de direito o que que eles fizeram o que que aconteceu pra Simone recusar um emprego de salário de mais de 17 mil a hora que a Luciana que tá aí me acompanhando na live a hora que a Luciana soube disso na hora que ela ouviu da boca da Simone na hora que ela falou a Luciana quase quase que o queixo bateu na mesa bateu no chão como assim como você recusou um emprego de 17 mil a Simone vai contar essa história lá pra gente também sabe quem vai tá com a gente também nessa jornada nessa semana vai ter o Rubens o Rubens Coelho o Rubinho ele é especialista em editoração de livro ele tem uma editora e também ele é consultor de marketing tá ele é um cara que ele ele voltou pro Brasil quebrado ele foi recebeu aporte pra montar um aplicativo foi pra China pro Japão China ou Japão não lembro qual foi pra desenvolver esse projeto no meio do projeto os investidores cortaram a verba ele teve que voltar pro Brasil desiludindo se sentindo fracassado me conheceu eu ajudei a ele a levantar eu ajudei a ele a sentir orgulho do que ele fazia o cara virou a chave e hoje ele trabalha como empreendedor utilizando essa mesmo esse mesmo conhecimento que eu tô falando pra vocês que vai ser falado lá na semana da liberdade quem mais vai estar com a gente durante essa semana pra contar mostrar o que ele aprendeu mostrar os insights que ele teve dentro do processo vou te dizer o Marcelo cara o Marcelo ele levou mais de dois anos batendo cabeça tentando fazer o mercado digital virar e não virava aí ele participou ele fez meu treinamento ele participou do nosso evento que acontece aqui em Recife o Freestyler Meet e no evento no último evento o evento desse ano do ano de 2018 a gente trabalhou muito com o desbloqueio de crenças a gente ensinou muito marketing digital com muito conteúdo massivo copy foi copy com o Dames Bay teve o Érico Rocha aqui teve o Bruno Pinheiro teve uma galera de peso aqui no Freestyler Meet e também a gente trabalhou muito com o desbloqueio de crenças teve o Michael que é presidente da Home Hipnose teve o Clayton Costa que também é um cara fera trabalha muito com medo com ansiedade com esse tipo de coisa e a gente trabalhou eu trabalhei muito essa questão de desbloqueio de crença lá também e aí ele desbloqueou lá e só de lá pra cá ele já fez mais de 500 mil reais em comissões na internet na monetize ele usou a monetize e ele vai falar também como é que foi esse processo ele vai falar quais são os planos dele o que ele está organizando o que ele está fazendo provavelmente hoje ele atua como afiliado mas parece que ele está planejando desenvolver o próprio produto dele então ele vai falar um pouco mais sobre isso lá na Semana da Liberdade também então gente a Semana da Liberdade é show quem mais que vai estar lá o Eduardo Goulart também Eduardo Goulart é um top filiado o último print que ele me mandou foi um print um print mostrando a conta dele ele estava com mais de 20 mil de comissões para sacar na conta dele e é isso aí Fagner tem algum link para começar como afiliado Danilo você vai fazer o seguinte você pode entrar no hotmart.com.br criar seu cadastro lá que você consegue já começar a aprender mas durante a Semana da Liberdade eu vou explicar mais ou menos passo a passo se você entrar agora eu vou te dar mais eu vou te explicar o que você vai fazer o que você precisa fazer qual o tipo de link que você tem que pegar quais são os cuidados que você tem que ter quais são os erros mais comuns que a galera comete na hora que começa a atuar como afiliado para que não exista para que você não cometa esses erros para que você não perca o seu tempo e faça realmente aquilo que vai gerar resultado para você beleza? durante a Semana da Liberdade eu vou explicar você já aguentou até agora aguenta mais aí até segunda-feira que você vai começar a aprender e outra coisa se você quiser não faz não aguenta esperar entra aí no meu canal do YouTube vai em buscar vídeos e coloca como fazer a primeira venda aí lá eu explico mais ou menos algumas coisas que você pode fazer para fazer a sua primeira venda só para você desbloquear só para você ver que é possível para você ver que o dinheiro realmente entra na conta e aí depois a gente vai aprofundar na estratégia lá na Semana da Liberdade beleza? galera olha só a gente já está 45 minutos aqui adoro ficar conversando com vocês gosto muito mesmo mas agora eu preciso ir a gente vai pegar um trânsito um infernal aqui provavelmente porque está bem no horário de pico e eu quero só agora encerrar para vocês fazendo o convite que às 8h30 da noite de hoje 8h30 hoje eu vou estar com um convidado especial aqui no canal que é o Samuel Pereira é o maior especialista em conversão e audiência que eu conheço ele é autor best-seller com o livro Atenção o maior ativo do mundo o cara é fodástico o cara é foda mesmo e ele vai trazer novos segredos para desbloquear a sua atração de seguidores nas suas redes sociais então vai ser muito massa beleza e a pergunta do Edson aí semana que vem Edson eu ainda estou decidindo vai depender de como é que vai estar nossa agenda se eu vou conseguir entrar à tarde e entrar à noite ou se na semana que vem a gente vai manter só à noite eu ainda não decidi ainda estou pensando como é que eu vou fazer mas eu acredito que vai ser só à noite porque isso eu vou ficar esgotado afinal à noite a ideia é que eu leve muito conteúdo então pode ser que eu passe de duas, três horas de live porque vai ser muito conteúdo mesmo eu quero tirar dúvida da galera eu não quero que ninguém saia de lá com dúvidas então provavelmente vai ser só à noite para a gente poder realmente tirar as dúvidas de todo mundo fazer o negócio acontecer beleza? pessoal alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje lembrando o que a gente aprendeu hoje a gente falou sobre atenção seletiva a importância de você observar os seus pensamentos observar aquilo que você dá foco uma forma de você ajustar a sua atenção seletiva eu vou te dar o bisou agora como é que você faz para ajustar a sua atenção seletiva faz um quadro de visualização dos seus objetivos então pega os seus objetivos coloca num quadro e olha para ele todos os dias que massa que bom que você está de férias você vai poder aproveitar bastante pega o quadro coloca na parede e observa os seus objetivos o que mais que você vai fazer para você poder ajustar a sua atenção seletiva começa a imaginar visualizar então por exemplo se eu quero uma casa se o meu objetivo é ter uma casa se eu quero ganhar dinheiro eu quero ter prosperidade para ter uma casa então eu vou imaginar o piso da minha casa eu vou imaginar as paredes eu vou imaginar como é que são os cômodos como é que é tudo porque o meu cérebro vai ajustando para poder atingir esse objetivo tem um um ó minha bateria está acabando minha bateria está acabando aqui Judite sou seu fã Fagner fiz seu curso fazer digital que massa Judite show de bola eu lembro do seu vídeo que massa então galera olha só o que que você vai fazer nesses a partir de agora tá para ajustar a sua atenção seletiva você vai visualizar você vai pensar nos seus objetivos sempre o tempo inteiro porque você está dando um comando para o seu cérebro para mostrar para ele o que que é importante para você e aí ele vai te trazer as informações do ambiente esse foi o nosso conhecimento de hoje eu falei bastante sobre atenção seletiva atenção seletiva é um conteúdo que eu adoro se você procurar aí no meu canal tem mais sobre isso eu falo sobre atenção seletiva e lei da atração qual que é a relação entre as duas coisas e como que você pode utilizar as duas ao seu favor beleza aqui eu também falei da importância de você filtrar os seus relacionamentos filtrar as coisas que você deixa entrar na sua cabeça e como é que você faz para inverter o seu relacionamento se a pessoa está falando de algo que você não quer de algo ruim algo que está te atrapalhando você virar para ela começar a falar de algo que você quer você argumentar ela você concorda com ela e acrescenta alguma coisa que leva o ruim da conversa para o que você quer porque se você discorda o que você faz começa uma discussão e aí ela só vai reforçar mais do ponto de vista dela ela só vai reforçar mais aquele lado negativo que você não quer ouvir então você concorda acrescenta invertendo a situação e faz uma pergunta para que ela comece de forma que ela responda essa pergunta com algo positivo que você leve a conversa por rumo positivo beleza? show de bola galera bom espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje da live de hoje semana que vem semana da liberdade na outra semana a gente volta com as lives normalmente às terças e quintas às 17 horas e hoje à noite a gente tem uma live especial com o Samuel Pereira aí não sou eu vou estar ali na verdade eu convidei ele então vou estar lá mais para assessorar para trocar uma ideia e tal mas o conteúdo hoje é por conta do Samuquinha Samuel foi meu mentor Samuel que me ajudou a sair de 30 mil um lançamento de 39 mil para um lançamento de mais de 500 mil foi esse cara aí que me ajudou e é ele que vai estar com vocês aqui hoje combinado então estejam presentes vai ser show de bola um grande abraço para vocês e a gente se vê na às 20h30 hoje e depois semana que vem segunda à sexta às 8h30 da noite um grande abraço para vocês e até a próxima simbago tchau 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 tchau